Olá, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou estudante de Engenharia de Energia e eu vim aqui para falar um pouco sobre o meu IC, que é sobre o uso do gás natural e que é feito, GNL, na geração de energia elétrica e sua importância na segurança e na transição energética. Então, para começar, falar um pouquinho o que é o gás natural. O gás natural é composto majoritariamente de metano, ou seja, de um combustível fóssil. E o GNL é quando ele é liquefeito, ele é colocado a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, aproximadamente, para ser transportado. Assim, ele diminui 600 vezes o seu tamanho, facilitando o transporte por ocupar menos espaço. Esse é um tema muito importante, muito relevante. Se vocês pesquisarem no Google Gás Natural, vão aparecer diversas notícias. E por quê? Porque atualmente está acontecendo um conflito entre Rússia e Ucrânia, que está afetando todo o mercado de gás, porque pela Ucrânia passam gasodutos russos em destino à Europa. A Europa depende muito do gás russo e a aproximação da Ucrânia com a Europa deixa a Rússia preocupada de perder tanto esses gasodutos quanto a sua influência na região. Então, isso gerou todo um conflito que está afetando o preço do gás natural. Todo o novo conflito desse desdobramento vai gerar um aumento ou uma diminuição no preço. Por exemplo, atualmente, a Rússia cortou o gasoduto Nord Stream, que vai em direção à Europa, gerando um aumento e preocupando muito a Europa, que está se aproximando do inverno. E isso também acarreta em alterações na importação e na exportação. Por exemplo, os Estados Unidos passaram a ser, esse ano, os maiores exportadores de gás natural que é feito no mundo todo. Em 2020, esse lugar era ocupado pela Austrália, mas os Estados Unidos, de um ano para o outro, dobraram a produção deles e isso tem muita relação com o conflito. Eles querem fornecer gás natural para a Europa, querem ser uma influência na região, e, principalmente, ser uma influência maior que a Rússia devido a conflitos hegemônicos. Então, tudo isso está ligado ao gás natural. Então, a gente vê que não dá para separar o preço dos commodities do que está acontecendo ao redor do mundo. Com isso, também a gente pode falar da transição energética, que é muito importante. No ano de 2015, foi firmado o Acordo de Paris por 195 países. E eles estavam em busca de limitar o aumento da temperatura em até 1,5 graus Celsius. E por que isso? Por que isso tem relação com o gás natural? Tem relação porque a geração de energia elétrica é o maior emissor de CO2 atualmente. E para atingir a transição energética, os mais visados a serem utilizados são a energia eólica e a solar. Só que a energia eólica solar, elas não são intermitentes. O vento não ocorre ao longo de todos os dias. O sol não está disposto todos os dias do ano. Então, para suprir essa demanda, o gás natural é um grande aliado, porque ele é o combustível fóssil que menos emite CO2. Então, utilizar uma combinação deles usando o gás natural quando não se tem sol ou vento, é muito benéfico e é um meio de atingir essa transição energética suprindo a demanda mundial. Esse é um resumo do meu projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá.